E... Fala galera! Beleza, aqui é o penado da vez com um tutorial de como criar um PDF Normalmente, nós usamos o Confessor Onani, mas não precisa não Tipo, vocês vão precisar de um episódio desse aqui ó PDF que vai estar na descrição do download E o modelo que é legal é ser o Alves também, né? O Alves é principalmente Ninguém quer saber se puder Quer saber, né? No meu caso aqui é o Alves 2013, então Vamos ver aqui, né? Tipo... Eu vou pegar um Ponta aqui Que eu não tô com... Para não demorar muito Vou pegar isso aqui Eu vou pegar um vídeo Eu vou pegar um vídeo Eu vou pegar um vídeo Tipo... Eu vou pegar um vídeo Tipo... Poderia que vocês me escolhassem aqui, mas... Isso é quieto É... Você vem aqui ó... Aqui o nosso que você tem que estar lá E ele... A exceção do programa é fácil do PDF que é Next... Next, Next, Next E só E tem uma... Dentro lá Que você desmarca É para você baixar o visualizador do PDF deles, tá? Mas se você quiser... Eu vou deixar também Next, Next, Next Next, Next Exatamente Aqui você vem... A gente faz ó... A gente me... Aqui em pessoas Vocês querem... Se escolhem o PDF que eu estou Tá? Uma única me... Essa é meio que tá... Aqui você é um... Ah... Não deix deixe eu ir ao registrar. Vamos lá... Concer! Eu vou amar um... Cê! 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 者 Cê! Bom aqui, galera, quando o programa vir, né, eu mandei o pedaço preto, que é frio, mas esse daqui já vai ligar só para eles, tá? Aqui se coloca o nome da aqui, mas eu vou colocar aqui Test Coloca em inglês nisso Aqui também coloca Test Normalmente dá um pouco de erro Se eu vou colocar esse aqui Eu já vou no disco de mesmo Mas, só vou Aí ele vai aqui ou no breve Ela passa bem demora tá Depende da verdade Eu estou contando também Isso aqui é uma carroça Aí ponto No breve que está aqui o negócio Vai abrir onde foi salvo É só isso aqui ó Eu vou abrir aqui no visual do Adobe né Na Adobe Com Adobe Adobe Acoba de Emílica Minha 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 To Música 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 Me Música o ponto aqui ó e daqui quando galera é simples fácil então galera esse foi o vídeo nada mais gostei do canal quem não for esquecido se inscreva valeu falou e fui